E aí galera, tudo bem? Meu nome é João, faço parte da equipe Tenha Metas, sejam todos bem-vindos. Eu deixei aqui na descrição um vídeo que o Lucas fez sobre a Beck, do desdobramento dela, falou algumas coisas sobre ela, tem um link aqui na descrição. Ele falou mais da parte técnica, explicou como vai ser a relação, o que vai acontecer com ela. E se houveram algumas dúvidas, tem pessoas que acabam entrando porque ela é bem famosa e ela é realmente uma empresa sensacional. E a gente vai falar um pouquinho dela, fazer uma análise um pouco mais fundamentalista. Ela é um exemplo muito legal porque, tipo, eu estou fazendo a minha carteira que a gente fala sobre dividendos e fundos imobiliários a longo prazo e ela não entraria. Por quê? Porque ela não paga os bons dividendos, mas isso é uma coisa que a gente vale pensar. Lembra que eu falei que se uma empresa não paga os bons dividendos, mas é uma empresa boa, quer dizer que todo lucro que ela poderia dividir entre os acionistas, ela acaba reinvestindo nela. E esse é o caso da Beck, que não paga bons dividendos, mas a empresa não para de crescer. Por exemplo, eu acho que o Google, o Facebook, eles mesmos não pagam também dividendos, eles pegam todo o lucro, vai reinvestindo e vocês já sabem, o resultado deles vocês já sabem. A Beck é uma empresa que faz soluções principalmente de relação ao maquinário, de motores, inclusive é bem legal, se vocês entrarem no site dela vocês vão ver que ela faz muita coisa, inclusive bastante, às vezes na nossa casa mesmo vocês dão uma olhada. Provavelmente se você pegar às vezes a caixinha de energia de vocês, pode ser da Beck, aqui na nossa casa é, num sítio também, é da Beck, às vezes está mais perto do que você imagina. Ela é relacionada com soluções mais focadas para energia, o que eu acho bem legal, porque é um mercado muito amplo, principalmente como vocês podem ver no próprio site dela fala, que ela fala em relação à energia solar, eólica, a própria hidrelétrica, tudo. E todo o sistema dela, todo o caminho que ela faz, tudo, ela está presente nisso, ela vende peças para isso, as soluções para isso. Isso é bem legal, porque eu acredito muito em empresas de energia, inclusive as melhores, a minha carteira quase toda é focada para energia, o que é um pouco errado, eu tento dar uma balanceada nela, inclusive eu estou dando uma balanceada, mas ainda assim as que me trouxeram mais alegria foi em energia, principalmente Thaísa, que foi uma das melhores ações que eu teve, e com certeza a Beck foi uma das melhores ações que quem comprou em 2020, a gente vai olhar já o gráfico dela, é um gráfico sensacional, vale a pena conversar um pouquinho sobre ela, ela fornece principalmente soluções relacionadas a isso, ela tem uma diversificação de mercado absurdamente grande, e uma das coisas mais legais dela é que ela tem muita presença no mercado externo, isso é bem interessante, porque ela está relacionada com a energia no mercado externo, ou seja, ela tem a flexibilidade do dólar, e de todo o mercado pode oferecer, e é uma empresa que você consegue ver que ela pensa adiante, ou seja, é uma empresa absurdamente bem estruturada, com muito potencial, com certeza, e para falar a verdade, com certeza acho que é uma das melhores empresas que tem no Brasil, olhando para a análise dela, eu só nunca comentei dela antes por causa da relação dos dividendos, mas vale a pena conversar, então lembrando que ela fornece soluções, principalmente focada em energia, mas não só isso, ela tem, inclusive vocês podem ver, que ela faz bastante coisa, mas é mais focado para a energia, o que é legal, porque é um cenário que dificilmente vai sair de moda, de moda, dificilmente é um mercado que cai, e vale a pena a gente saber um pouquinho o que ela faz, o que é bem interessante, inclusive é uma coisa legal de saber o que ela faz. A gente vai dar uma olhadinha no... Eu coloquei ela junto, se for ver, ela é caracterizada junto com a Home, mas eu falei no vídeo anterior, ela e a Home não... Elas poderiam ser de segmentos parecidos, mas elas não são empresas parecidas, porque a Home tem um segmento de produção bem diferente, inclusive eu coloquei elas juntas na planilha, só para ter um... Para não ficar enchendo a planilha de coisa, mas eu não acho que elas e a Home, inclusive está saindo o balanço dela esses dias, se você estiver vendo perto do dia 28, vai sair o balanço dela. A WEG não é uma empresa diretamente relacionada com ela, por isso que quando eu fiz o vídeo da Home, eu ainda falei que ela não tinha... Melhor perguntar, ah, por que você não falou da WEG? Porque ela não... Ao meu ver, não são correntes direto. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Lembrando que eu pego todas essas informações no site, olhem dois sites para dar uma conferida certinho. Como eu tinha falado, os dividendos dela são baixos, não necessariamente indica que ela não seja uma empresa boa, por quê? Quer dizer que ela pega todo o caixa dela, em vez de ela dividir entre os acionistas, que é isso, os dividendos, ela pega e reinveste nela mesma, o que mostra que tem dado muito certo, inclusive pelo âmbito dela internacional, ela está com uma presença de mercado muito grande, a diversificação dela é grande, o setor dela é bom, ou seja, em vez de ela pagar dividendos, ela acaba reinvestindo nela. O patrimônio... A gente tem o preço pelo lucro dela. É uma coisa... Eu peguei para falar dela, principalmente por causa disso, é uma coisa que a gente tem que saber filtrar. Esse é o assunto principal desse vídeo se for ver. A WEG em si é uma empresa maravilhosa, vocês podem entrar no site para conferir, mas eu dei uma amostra rápida, já deu para perceber. A automação é maquinário para a energia, ou seja, dificilmente é uma empresa que vai errar, ainda mais com ela que está tudo estruturada certinho, ela está presente no exterior todo, ou seja, é uma empresa séria. Ela é uma empresa que, se você for ver pela análise dela, se olhar pelos indicadores, que a gente vai dar uma olhadinha, ela está absurdamente cara. E isso que... Por que você está falando isso, João? Porque é importante a gente medir que você não pode entrar com um único indicador. Por exemplo, se você pega, por exemplo, só o PL, ou eu ainda tenho aqui, a gente pega o indicador do Graham, ou do Bazin. Se você pegar pelos indicadores dele, ela é uma empresa que está absurdamente cara. Tipo assim, ela está completamente esticada. Então, mas ela já deveria estar esticada em 2020. E vocês sabem, a gente vai mostrar o gráfico, mas vocês sabem que ela foi uma das melhores empresas quem comprou em 2020. Então, preço lucro bem caro. O endividamento dela é negativo. O que seria o endividamento? Capacidade da empresa de pagar as suas dívidas. Ou seja, ela tem caixa para isso, é tranquilo. Quanto mais negativo, melhor. No setor dela, lembrando que não é um padrão, a gente não compara segmentos diferentes. Ela está com endividamento negativo. A caixa de despesas a curto prazo, liquidez corrente. O quanto que ela gera, se ela tem capacidade de honrar as dívidas delas no curto prazo, ela tem. Ela tem uma liquidez corrente acima de 2, o que é bem interessante. Inclusive, eu deixo a marcação, porque eu acho bem legal isso. Ou seja, além de toda a diversificação dela, o potencial dela, ela ainda tem um fluxo de caixa muito bom. Ou seja, uma empresa bem gerada financeiramente no quesito contábil. O passivo ativo circulante dela, que seria quanto a empresa está gastando em relação ao que ela ganha, tem diretamente por causa do setor que ela vem atuando certinho. A margem dela, isso seria legal comparar com outras empresas. Seria legal ter uma comparação com outras empresas, mas a gente não tem nenhuma. Esse é o índice que o Graham usa, é a formulazinha que ele faz. Teoricamente, ela está absurdamente esticada. Por isso que eu falo, se você for olhar pelo indicador dele, do Bazin, é uma empresa que a gente jamais entraria. E pode ser que não. Tem que fazer uma análise um pouco. Por exemplo, se você olhar por esses indicadores, ela é uma empresa que não vale a pena. Mas se você olhar pelos outros indicadores, é uma empresa bem consistente. Às vezes vale a pena sim. É exatamente isso que a gente fala. Se você... O gráfico, eu vou só dar uma olhadinha rápida, inclusive não... É uma coisa bem interessante que você repara nela, que é legal da WEG. Quando teve o Corona Crash lá, que todas as bolsas caíram, todos os papéis caíram, ela em um mês, praticamente, ela voltou, se você pegar aqui na região dela da média de 20, ela praticamente em 31 dias, ela já voltou praticamente do ponto dela. Foi uma recuperação absurda. E depois, vocês provavelmente já sabem, a WEG, você vê que ela malemar, corrige para a média de 50. Foi só subindo, subindo, subindo. Agora, desses tempos para cá, que ela começou a dar uma corrigida. Isso agora é essa notícia dela. E é por isso que a gente está falando dela. Ah, é uma boa hora para investir? Aí vai de cada um. Por exemplo, o Lucas fez um vídeo explicando uma opinião dele sobre isso. E eu estou trazendo para vocês o que ela faz e o potencial que ela tem. É uma empresa sólida, bem consistente, a longo prazo. Com certeza, eu teria ela. Eu só não tenho ela por causa que eu não estou com dinheiro mesmo para continuar investindo nesses papéis. talvez quando tiver o desdobramento. Vamos ver certinho se ela encaixa na minha carteira que eu estou focando mais em fundos imobiliários. Mas seria isso. É uma empresa legal. O intuito desse vídeo era mostrar o que ela fazia. Mostramos a análise mais fundamentalista dela para ter uma ideia melhor. E é isso daí. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, compartilhe, se inscreva no canal, fale papéis que vocês gostariam mais de ver. Isso é um complemento do vídeo que o Lucas fez. Vocês veem o vídeo dele. É que você só quiser entender um pouquinho mais o que a empresa faz e ver se vale a pena ter a longo prazo. Quando eu estava montando a carteira, eu queria papéis que pagavam bons dividendos. Não necessariamente ela não encaixaria, mas eu quero uma empresa que esteja mais nesse patamar dos bons dividendos, por exemplo. Então eu acabei não pegando ela, mas isso vai da análise de cada um do que você está pensando em fazer. Eu foquei mais para fundos imobiliários, mas é isso daí. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, se inscreva no canal e é isso daí, galera. Obrigadão e até mais. E posta nos comentários se vocês quiserem ver algum papel em especial, é só postar e a gente vai atrás de estudar deles, beleza? Valeu!